A participação do atleta de Gaspar Valmir Martins no Mundial de Triatlon na Itália está cada vez mais perto de se tornar realidade. O bombeiro militar que representa a Fundação de Esportes e o município em diversas competições esportivas conta agora com o apoio do empresário Andrione Marquetti, que financiará as passagens para a Itália. O patrocínio ocorreu por intermédio do presidente da Fundação Municipal de Esportes, Marcelo Fontirã. Está garantida. Através de muito esforço do Marcelo, da Fundação Municipal de Esportes e Gaspar, nós conseguimos o primeiro passo, o pontapé inicial para poder fazer acontecer essa representação de Gaspar no Mundial na Itália. Valmir é um dos três catarinenses integrantes da delegação brasileira, num total de 18 atletas. Os outros dois são de São José e Florianópolis. Ele foi selecionado após obter o terceiro lugar no Brasileiro de Triatlon em Jaraguá do Sul. No entanto, a Federação Brasileira não custeia as despesas dos competidores. Por isso, Valmir, com o apoio de Marcelo, iniciou a busca de patrocínio na cidade. Bom, sem dúvida nenhuma, como diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes, eu procurei me empenhar, assim que a gente soube da convocação do Valmir, que ele teria a possibilidade de estar representando o Brasil e a cidade, município de Gaspar, lá na Itália. A gente se empenhou e eu comecei a pensar na minha rede de contatos. E ele demonstrou, assim, ser uma pessoa, um empresário de muita visão. Ele está vinculando a marca dele. O esporte é uma excelente ferramenta para divulgar o nome da empresa. Ele tem negócios naquele país e, certamente, o Valmir vai dar um retorno muito grande. O empresário contou que se interessou em apoiar o atleta porque também já participou de competições de basquete e sabe da importância que o esporte tem na vida de uma pessoa. Também porque possui negócios na Itália e viu no patrocínio uma oportunidade de fortalecer a marca da empresa, tanto em Gaspar como na Europa. E hoje, não pratico nenhum esporte, mas o que eu posso, de uma forma direta ou indireta, ajudar o esporte. A gente tem convênios e temos contratos com empresas da Itália, exclusivamente, onde a gente representa alguns europeus, italianos, especificamente, aqui no Brasil, em outros segmentos de empresas. E a gente viu no Valmir, também, como um excelente profissional, excelente atleta, divulgar também a marca. A inscrição foi bancada pela Fundação Municipal de Esportes. Agora, Valmir ainda necessita de patrocínio para a hospedagem e alimentação na Itália, além dos traslados dentro do país, num custo aproximado de 3.500 reais. Mas a expectativa é de que, com o apoio do primeiro empresário, outros se sintam estimulados em apoiar o atleta. Antes do Mundial, que acontece em setembro, Valmir vai participar do Ironman em Forte do Iguaçu, já como parte dos treinamentos para a competição na Itália. Depois disso, ele começa a se preparar para o Ironman Brasil, que acontecerá em Florianópolis no ano que vem. A expectativa para a competição na Europa é grande. Eu acredito que a mesma humildade que a gente teve na prova do Campeonato Brasileiro, que conquistamos o terceiro lugar para alcançar índice e convocação para o Campeonato Mundial, eu vou com esse mesmo pensamento para o Campeonato Mundial, para trazer uma conquista inédita para o município de Gaspar. E se for com o pódio, melhor ainda. E se for com o pódio, melhor ainda. E se for com o pódio, melhor ainda.